Música TV Mais de Caetano na Supercopa Rural de Canção 2018 Estou aqui no povo de Riachas Pedra onde hoje vai acontecer um dos jogos que está acontecendo nessa competição Riachas Pedra enfrentará novo acordo em um duelo de gigantes Trata-se de um duelo porque são duas comunidades vizinhas e a rivalidade vem do passado Então trata-se de um grande jogo que esperamos torcida em massa aqui no povoado de Riachas Pedra E eu estou aqui com o grande Manu, ele que é atleta e dirigente da equipe de Riachas Pedra Manu, eu queria que você falasse para os Telenautas da TV Mais de Caetano A sua opinião, a sua sensação da volta do futebol cançãoense A gente viu que ficou um tempo parado, só acontecendo torneios, copinhas raras em alguns lugares Mas que agora sim terão um campeonato organizado pela Liga, ou melhor dizendo assim Pela Comissão de Esportes de Canção Qual a sua opinião em relação a isso? Bom dia, professor Vanil, bom dia a todos os candidatadores da TV Imagem de Caetano Realmente, como você falou, são 10 anos sem ter uma Copa Rural no nosso município É muito difícil, porque você sabe que o futebol é a única coisa que nos traz emoção Nos traz o prazer de estar no dia a dia dentro de campo Então, para mim, é uma sensação de muita alegria poder voltar, estar voltando a essa competição E nós poder disputar um jogo desse em casa é excelente Quero aproveitar e convidar, desde já, o torcedor de Riais das Pedras O torcedor de 5 vizinhos, que venham prestigiar esse espetáculo Que acontecerá hoje, nesse domingo, a partir das 3 horas da tarde, aqui em Riais das Pedras Então, Manu, você que falou desse tempo Que a Copa ficou parada há 10 anos, muito tempo É até um fato, uma coincidência O futebol canjiense também ficou parado há 10 anos e voltou com força total Então, você, quais as lembranças que você tem do futebol de Canção nos melhores tempos? Olha, professor Manu, os momentos maravilhosos Me recordo que no período de 2000, teve a competição municipal E para nós foi o auge, porque muitos jogadores do ano rural se destacaram naquele momento Mas que, infelizmente, por essa parada, a gente viu hoje a decadência de jogadores do nosso município Por falta do incentivo Mas tenho certeza que, agora em diante, vai dar tudo certo E vai continuar os campeonatos municipais aqui de Canção Então, assim, Manu A equipe de Riais das Pedras, a gente sabe que, até então, seria uma equipe limitada Por se tratar, até por ter que contar com vocês, já veteranos, Manu, Kaká Que fizeram história no futebol, não só de Canção, mas de toda a região Mas que também tem uma juventude Esse campeonato, essa inserção da equipe que já está se perdendo no campeonato Seria para valorizar e para incentivar esses jovens atletas que estão surgindo do lado? Também, Bruno, mas eu tenho certeza que temos grandes jogadores da nossa equipe Como o zagueiro todo, que está aí acostumado a jogar grandes campeonatos Como o campeonato de Beijing Jogou para defender a seleção municipal de Canção Então, tenho certeza que nossa equipe não é só para apresentar essa juventude Mas vamos com força total e vamos lutar, vamos brigar pelo título, pode ter certeza O Manu, seria assim, algum agradecimento, algum, como é que eu poderia dizer, patrocinador Ou pessoas incentivadoras do Clube Riacho das Pedras Para falar agora na tela da imagem de Caetano Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus Agradecer a Prefeitura Municipal de Canção Juntamente com o Departamento de Esporte Que estão realizando esse evento maravilhoso E agradecer mesmo ao nosso torcedor Que sempre nos incentivou E tenho certeza que vai nos acompanhar Perante essa competição Então, por aqui Supercopa Rural de Canção Na imagem esportiva da TV Mais de Caetano Eu sou Ivanildo Santana Acompanha a gente nos nossos canais No Facebook, no Youtube E no site www.tvmaisdecaetano.com.br 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 www.tvmaisdecaetano.com.br